Olá, tudo bem? Vamos aos destaques desta quinta-feira, 18 de junho de 2020. Um homem de 39 anos foi preso na tarde de ontem em Limeira depois de furtar um supermercado. Acontece que esse rapaz foi flagrado saindo com peças de contrafilé, picanha e salmão escondidas em uma sacola. Ele tentou passar ali pelo caixa sem pagar, o segurança do supermercado percebeu a ação e deteve esse rapaz. A guarda civil municipal foi chamada, fez a prisão desse homem que acabou sendo levado para a delegacia e vai responder agora na justiça por esse furto. Teve uma operação ontem que fez a captura de diversas pessoas que estavam comandadas de prisão pendente. A polícia militar realizou a prisão de vários homens, todos os detalhes desses casos estão lá no rapidonuar.com.br. E mais uma ocorrência que também surpreendeu foi a polícia militar prendeu no final da tarde de ontem também dois rapazes, um de 21 anos e um de 29 anos. Foi o Batalhão de Ações Especiais da Polícia Militar, o BAEP, que surpreendeu esses rapazes ali no Belinhometo com uma quantidade muito grande de drogas, além de dinheiro. Entre a apreensão estava mais de dois quilos de cocaína, sendo que eram 1.174 flaconetes da droga, quase um quilo e meio de maconha, sendo 447 porções, e além dos flaconetes vazios e 96 reais em dinheiro. Esses dois indivíduos estavam ali na rua quando viram a polícia, se demonstraram ali um pouco nervosos, e ao serem abordados, um deles não resistiu, mas o outro tentou correr ali gritando, tentando alertar os demais. Esse rapaz, quando a polícia entrou na residência, eles acabaram confessando, esse rapaz confessou também que estava praticando tráfico de drogas, e eles mostraram que parte da droga estava na casa do outro rapaz. Enfim, os dois foram presos em flagrante, vão responder agora por esse crime de tráfico de drogas. Afinal, o tráfico de drogas tem destruído famílias, tem feito aí um estrago grande na cidade, ainda bem, são mais dois ali que, neste momento, estão presos e vão responder na justiça. Eu volto amanhã com mais destaques, enquanto isso, fique aí com os nossos vídeos no YouTube, você pode entrar no nosso canal, ativar aquele sininho para receber uma notificação, sempre que a nossa equipe postar alguma coisa nova por aqui. Um abraço, até amanhã!